Hehehehe, mais um dia vivendo aqui nessa floresta mágica! E cara, eu vou falar pra você, mas morar aqui nesse lugar é sensacional! E pra você que não tá entendendo nada, galera, sim, hoje eu sou uma criatura metológica! Metade humano, metade touro e metade monstro! Eu sou hoje um poderoso minotauro! É, eu ainda não sei muito bem fazer meu barulho de boi! Hehehehe, galera, pra quem não tá entendendo nada, gente, é exatamente! Hoje eu estou vivendo aqui na floresta mágica, aqui do Minecraft, e nesse local é meio que tudo diferente! Criaturas que normalmente não existem no Minecraft normal, existem aqui, galera! Por exemplo, eu, que sou um minotauro, mas aqui também tem outras criaturas, tipo naga, tipo hidra e também até bruxas, velho! Caraca, então aqui digamos que é um lugar bem perigoso, né? E no caso, galera, eu vivo aqui nesse lugarzinho, que é a minha casinha! Que pra quem não sabe, meio que do mito do poderoso minotauro, ele vive meio que em um labirinto! E todo mundo que acaba caindo aqui no meu labirinto, eu tenho que caçar! Mas por sorte, eu sou um minotauro de boinha, então no máximo eu dou um sustinho só e depois vou lá e dou uma chifrada em alguém! Hehehehe, isso é muito legal, galera! Já que simplesmente eu consigo virar um boizão aqui, ó! Ih, rapaz, é que aqui é meio difícil, né, galera? Como eu falei pra vocês, aqui é um lugar meio que mágico, então é normal eu virar um boi e... Um boi dormir! Mas calma aí! Chamando todos os bois! Chamando todos os bois! Rapaz do céu, calma aí! Eu também tenho a minha forma aqui, galera, ó! Tum! De minotauro poderoso! Pelo amor de Deus, viu? É, agora que vocês entenderam como que funciona a vida de um minotauro, a gente tem que viver a nossa vida... Ih, tu... Oh, meu Deus, calma aí! Que que é aquilo? Eu falei que é normal meio que magia, mas... Uaaaaah! Não, o portal abrindo do nada! Que isso, caiu um candango ali, galera! Que que tá acontecendo? É, calma, calma, calma! Modo furtivo, gente! Modo furtivo! Modo de boizão! Calma aí! Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, galera! O portal se foi! Oh, oh, boi... Oh, boi do minhoco! Aí! Pelo amor de Deus! Oh, boi doido! Ah, vou arrastando o bumbum, galera! Vou arrastando o bumbum aqui mesmo, véi! Que isso? Tá, eu sou um minotauro! Nas regras de um minotauro, você não pode meio que destruir um labirinto! Mas eu caguei pra isso, então vamos destruir aqui o labirinto! Calma, 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 calma! Eu acho que eu tô... Eu acho que... Eu... Que isso? Que humano... Esse humano tá achando que é uma vaca? Que isso? Ele tá com roupa de vaca? Meu Deus do céu, galera! Ele deve tá tentando meio que se disfarçar de minotauro, véi! Que isso? Bom, forma humanoide! Tá, eu tenho que tomar cuidado que isso aqui é espinho, véi! Calma aí, calma aí, calma aí! Beleza! Três, dois, um... E... Chifrada! Bum! Ah, rapaz! Você entrou aqui no território de um... De um poderoso minotauro! Tá bom, seu pilantra? Fica parado aí, senão eu vou utilizar aqui o meu super machado! E vou acabar com você! Tá entendendo? Calma, calma, calma! Ah, então é você, o minotauro, que eu tenho que acabar! É, peraí! Você veio pra esse mundo aqui pra tentar me derrotar, cara? Olha, resumidamente, sim! Eu queria... Não! Uma bruxa me amaldiçou, então... Desculpa aí, cara! Eu vou ter que acabar contigo! Pera aí! Calma aí, cara! Vamos conversar aqui! Eu sou... Você... Bum! Olha aqui a minha forma de minotauro completa aqui, rapaz! Você realmente quer enfrentar eu aqui, ô boizão brabo? Aqui, ó! Pelo amor de Deus, aqui, ó! Na minha época de boi aqui, sabe como que eu era com... É... Tá certo isso! Sabe qual que era o meu nome de boi? Hum... Boi bandido, boi bandido! Então não mexe comigo não, rapaz! Senão... Eu acabo... Eu acabo com você aqui, rapaz! Pelo amor de Deus, viu? Cara, você é estranho! É... Claro que eu sou estranho! Eu sou um boi, um garoto boi! Não! Não é isso! É que... Ela descreveu diferente! Você não parece o rei minotauro que ela descreveu! É... É porque eu não sou o rei minotauro! Você tá vendo eu aqui com... Com... Ah, eu tenho um chifre, rapaz! Pera, meu irmão! Eu não tenho uma coroa não, entendeu, filho? Ai, cara! Ela mandou pro labirinto errado! Ai, esses humanos... Vai, deixa eu ficar... Vai, vai, vai! Vai contando essa história aí! Olha, tenho vontade de dormir aqui, ó! É sério isso? Eu vou embora daqui! Se você não vai ajudar, não atrapalha! Boa sorte pra sair do labirinto, cara! Boa sorte! Como é que sai do labirinto? Cara, pera aí! Acorda, boi! Tá bom! Boi não! Boi não! Pra você, boi bandido aqui! No máximo, garoto minotauro aqui, tá bom? Tá bom, bandido! É, é... Não, boi bandido! Eu não sou bandido! Bandido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cadê essa cara? Já me acarou? Cara, olha só! Você não faz... Olha pra minha mão aqui, ó! Você quer tomar realmente um socão meu aqui, ó! Eu tenho uns poderes, tá, filho? Eu sou mágico! Hum... Você é mágico! Então, o que tal você me ajudar? É, era isso que eu ia te oferecer aqui! Porque com essa roupinha aqui, rapaz... Pelo amor do Deus! Você fez o quê? Quem que fez essa roupa aqui de boi pra ser sua avó? Olha! Foi a dona Caldete! Por quê? Meu Deus do céu! Calma aí! Mostra seu machado aí, rapidão! Ó, machadão que eu tenho! Cara, a primeira machadada que você dá no... 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 Minotauro Rei aqui, você vai... Meu Deus do céu! Ele vai quebrar você com... Com uma chifrada só, rapaz! Pelo amor do Deus! Cara, deixa eu te explicar o que que tá acontecendo aqui, cara! Esse aqui é o labirinto meio que... Meu, entendeu? Não é o labirinto do Rei Minotauro! Mas, digamos assim, que tem uma hierarquia! Minotauros! Ou seja, galera, se eu conseguir meio que derrotar o Minotauro Rei... Eu me torno o novo Minotauro Rei, cara! E vou poder mandar em todos os outros Minotauros! E fora que eu até mesmo consigo ganhar formas novas, né, galera? E vou ter um labirinto bem maior! Então vai ter mais gente pra me assustar, rapaz! Ou seja, se você quiser, eu posso te ajudar, cara! Hum, ok! Mas você não vai querer nada em troca, né? Não, não, não! É claro que eu vou querer coisa em troca! Eu vou... Ah, sempre tem uma pegadinha! Não, mas não com você, cara! O que eu vou querer com você? Pelo amor do Deus aqui! Eu só vou utilizar você... Pra conseguir derrotar o Minotauro Rei, entendeu? Mas vai, me conta a sua história! Que papo é esse de bruxa? Bom, eu tava na vila, tudo mais... Até que um dia a bruxa chegou e amaldiçou todo mundo! Bom, eu fui o último sobrevivente e ela me jogou pra cá! É só isso? É! Então pra que você quer ir atrás do Minotauro Rei, cara? Porque eu quero voltar pra meu mundo, né? Você acha que eu vou viver aqui agora? Então tem mais, né, nessa história! Ai, meu Deus, esse humano é burro! Pelo amor de Deus, não conta a história inteira, rapaz! Pelo amor de Deus, viu? Até parece que eu vivia nessa dimensão aqui! Ah, tá bom! Eu vou falar outra coisa que eu não falei! Eu tenho que conseguir a cabeça do Rei Minotauro! Ah, é tipo troféu, né, cara? É, é, então... É o jeito de você conseguir sair desse mundo aqui, galera! É conseguindo meio que a cabeça de um dos reis daqui, né? Tipo, tem o Urdeste, tem meio que a Naga, tem a própria bruxa, entendeu? Então você tem que conseguir uma dessas cabeças pra conseguir abrir o portal! Tudo bem, cara! Ó, faz a seguinte coisa! Você parece ser um cara bem fraco aqui! Então toma esse Stogronoff aqui, rapaz! Pelo amor de Deus, isso aí é comida de boi! Comida de boi aqui, ó! Ó, escuta o meu barulho de boi aqui! Meu barulho de boi bravo! Peraí, é bugou, bugou! Esse aqui é o de ovelha! Tem uma ovelha? É, bugou! Draga, não tá saindo certo! É barulho de boi! Vai, boi! Olha, eu acho que você... Aí, ó! Tá vendo? Tô escutando aí, rapaz! Eu acho que você é falso, mas tá tudo bem! Falso o quê, cara? Ó, eu tinha uma machadada na cabeça aqui, hein, cara! Pelo amor de Deus! Tá, vamos logo pra esse labirinto aí, cara! Vem, vem, vem! Me acompanha aqui, velho! Eu vou te ensinar você sair daqui e a gente vai encontrar o labirinto do rei! Tá legal, mano! Olha só! Eu acho que essa roupinha sua aí de vaca e tudo mais não vai meio que dar muito certo, não! Por sorte, como eu sou um minotauro, eu consigo tranquilamente achar meio que a localização do rei minotauro, entendeu? E olha como que o labirinto dele é totalmente diferente do meu, cara! É verdade! O senhor é só de folha, esse aqui tem até estrutura! É, de folha não, cara! De espinhos, tá bom? De espinhos, ó! Ah, tá bom! Aliás, eu consigo fazer esses espinhos aqui também, entendeu? Então toma cuidado aí, meu parceiro! É, é! Isso mesmo! Boa! Tampou minha passagem agora! É, foi mal... É... Calma aí! Ai! Beleza! Calma aí, calma aí! Eu tô te puxando, tô te puxando! Não me preocupe! Aí, meu Deus! Você precisa fazer uma dietinha, hein, cara! Tá maluco, filho? Tá maluco? Tá, olha só! Como você tem aquele... É, como que eu posso dizer, né? Aquele machadinho lá que quebra aí um hit! Eu vou fazer a seguinte coisa, cara, ó! Eu vou te emprestar isso aqui meu, entendeu? Isso aqui é a arma de um minotauro! Então, utilize com sabedoria, fechou? Isso, bom! É com sabedoria, cara! Com sabedoria! Eu não sou muito sábio, cara! Tá, tá! Vem, vem, vem logo, cara! Pelo amor de Deus, ó! Lembrando! É... Deixa comigo aqui! Sei lá! Caso... Caso eles... É... Destruam... É... Sei lá! Venha pra cima de você e você utiliza esse poder aí, tá bom? Vai, utiliza aqui, utiliza aqui o poder! Pronto! Bom, agora ele quer pra lhe dar de novo! Perfeito, meu parceiro! Vamos lá! Três, dois, um e forma! Minotauro completa! Lembrando, cara! Fica atrás de mim, tá bom? Meu Deus, galera! Vamos lá! É... Toma! Tá, tome cuidado, cara! É porque ele tem alguns minotauros aqui que são meio que leais a ele aqui, ó! Beleza? Toma! Ok, 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 ok! Galera, isso aqui, ó! Chifrada de minotauro! Toma, meu parceiro! Toma! Ah, toma! Chifrada! Chifrada! Beleza, galera! Como eu sou muito forte, eu consigo jogar até uma pedrona na cabeça deles aqui, ó! Toma! Vai pra lá, meu parceiro! Vai! Toma! Eita, pega! Meu Deus do céu, galera! É, agora já era! Agora já era, galera! Eu vou ter que conseguir ganhar do rei, galera! Que é totalmente diferente! Olha lá! Ele meio que a coroa dele é uma espécie de cogumelo! Ele é diferente, tá vendo? Ele é bem diferente aqui dos outros minotauros! Mas tudo bem, meu parceiro! Beleza! Já acabei com esses caras aqui! E agora? Eu vou tentar acabar com esses outros! Vem pra cima, meus parceiros! Vem pra cima! Proteção de... Toma! Espinhos! Ok, galera! E agora eu vou fazer a seguinte coisa! Eu vou transformar a minha mão, galera, em uma mão de pedra, velho! Que vai ficar bem forte aqui, mano! Ó, perfeito! Toma! Toma! Joga ele pros espinhos aqui! Já que eu sou fortão, eu tenho um knockback muito alto! E eu vou conseguir derrotar eles com tranquilidade, velho! Ainda bem aqui que eu sou um garoto minotauro e sou super fortão, meu parceiro! Ah, beleza! Um nos espinhos aqui pra conseguir acabar com eles de uma vez por todas! Toma! Soco de pedra! Beleza! Acabei com dois e acabei com três! Agora a parada é entre eu e você, o rei! Seguinte! A partir daqui que vença o melhor minotauro! Meu Deus, galera! Ele até já puxou meio que o... A machadinha dele! Ai! Meu Deus! Ele tá me chifrando! Ah, você tá achando que é só você que consegue chifrar? Toma, chifrada! Ai, meu Deus do céu! É, mas ele consegue quebrar tudo, né? Pera aí, eu também consigo fazer isso aí, meu parceiro! Ó, toma aqui, ó! Se você tá tentando quebrar tudo, eu que vou quebrar você também, meu parceiro! É, não funciona muito bem! Ah, chifrada de minotauro! Toma! Que vença o melhor minotauro, né? Forma humanoide! Toma, meu parceiro! Tá bom, galera! Nessa forma aqui, eu consigo utilizar meus poderes com mais facilidade, né? Já que eu fico um pouquinho mais rápido, sacou? Beleza, beleza! Opa! Beleza! Desvia aqui do poder dele e ao mesmo tempo utiliza aqui o poder! Ai, caraca, mano! Pelo amor de Deus! Ah, chifrada! Ah, toma! Beleza, boa! Vem pra cima aqui, rei! Eu vou conseguir o título de rei aqui no seu lugar, sacou? Toma, 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 toma! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma aí! Fora o minotauro! Eu preciso aumentar a minha resistência, galera! Tá, vou comer o Stogronophis! Comer o Stogronophis! Beleza! Aí, meu parceiro! Comer o Stogronophis aqui, ó! Isso aqui me dá uma regeneração muito boa, velho, ó! E eu consigo acabar com o rei minotauro, velho! Tranquilamente! Vem, vem, minotauro! Pelo amor de Deus! Esse cara é forte pra caramba, velho, ó! E foi! Rei minotauro derrotado! Com sucesso! Eu disse pra você... Cara, você conseguiu! É, é, mas eu quase morri! Cadê você, humano? Eu tô embaixo da escada! É, vocês já sabem que eu já consegui, né? Deus do céu, eu me escondi pra ninguém me ver! Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso pra tentar ajudar o humano! É, mas se bem que, pelo menos, eu consegui, é, agora, o título de rei minotauro! Eu só vou precisar meio que arrumar esse lugar aqui que eu acabei destruindo tudo com a minha luta, né? Mas, garoto, tá aqui, ó! Oi! O que você precisava! Simplesmente, você agora vai poder fugir desse mundo aqui, né? Eu consegui mais o Togronoth, que é a força aqui de um minotauro! É, pode ficar com o machado dele aqui, porque o meu machado é mais irado! Fechou, fechou! E tá aqui, meu parceiro! O troféu! A cabeça de um minotauro! Ó, eu consigo até colocar a cabeça dele por cima da minha aqui, meu parceiro, ó! Toma! Dá pra mim, dá pra mim! Obrigado! Agora sim eu poderei ir em paz! Isso! Agora você vai poder ir em paz aqui, meu parceiro! Só uma coisinha aqui! Lembrando que a próxima vez que você voltar pra esse lugar, eu serei o rei! E eu não vou poder te ajudar, sacou? Por quê? É, porque aí você vai ter que tentar pra sair desse mundo aqui, você vai ter que pegar minha cabeça, então... Ou você me derrota ou eu derroto você, fi! Eu acho que eu te derroto na próxima! Cara, que me derrota na próxima! Aqui, ó! Modo boizão, rapaz! Você sai daqui, senão eu vou te dar uma chifrada aqui! É, sorte sua que o meu boi aqui, ele dormiu, rapaz! Pelo amor de Deus, que meu boi... É, eu vou ter que descansar também aqui! Brigar também com um boizão aqui é meio complicado, né, galera? O boizão também tem que dormir aqui, porque o boi também não é de ferro, né? Pelo amor de Deus! Mas, é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, aonde eu sou aqui, um garoto minotauro! Não esquece, deixa muito like, se inscreve aí no canal! Um forte abraço, é nóis! Valeu, falou e fui!